Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar reagindo a retrospectiva animada do Castanhari de 2022, então bora pro vídeo! Castanhari, eu não aguento mais esse ano! Ele pegou muito mal, pobre do Cris, não curtiu! Ligue a TV, pra ver o Indy perder, e no Spotify pela primeira vez, a Anitta com o Envolver! Oh! Nesse ano, surtamos, Monalisa levou um bolão! Nesse ano, surtamos, sopa de tomate, no Van Gogh, no Van Gogh, no Van Gogh, na corda pedrinha! Em Broxaveu, um fã Roberto Calou, tanta besteira o monarque falou, quase que acaba com o Floor! Meme do Bill, deixou o famoso mostil, será que o Caio irá dividir a conta quando sair? Em Pleno 22, guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que em New West, nazistou, pobre Bolsonaro! Jambrolhou! 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 Lula é presidente! Jamb Flap Cometexio Joga-Med? Johnny Depp? Basta num monte de coisa do GTA! Mulher da casa? Abandona da Luma de Petreiro? Meme que saturou? Gold of War! Elder Ring! Top Grund! Pinocchio! E um monte de anime novo também! A anês de poder συνido do Tendeidel. ihn vou produzir do Tendeodo. E aqui eu vou sair de Game of Tron! Hora da tristeza com a copa, mas nem tudo foi uma decepção E lutou com a tapioca, com o meu fome e caco, defante e casete, teve diversão E vem que a gente surtou, e surtou, e surtou Castanhara, cê tá de nota 10, cara, que retrospectiva animada Irada, cara, irada, tá bom? Irada, top, top, top E, gente, ao final teve a questão do Pelé, né? Triste, ele acabou falecendo ontem, mas não é a vida Mas tudo bem, né? Então vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal Pra vocês não perderem nada E eu fui!